Para caçar um javali daquele tamanho, ora, digno de um dos banquetes do rei Folteste, se ele ainda estivesse entre os vivos. Siri, vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. É, você foi bem, garoto. Nada mal, nada mal mesmo, mas quem caça javalis com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo o que eu tinha. Bom, você abrandiu com destreça. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Em Kaer morrem. É, tem uma escola de bruxos lá, mas eles só aceitam garotos, pelo que me lembro. Abriram uma exceção para mim. Certo. Quer dizer que você é um bruxo, só que mulher. Não exatamente. Sabe as mutações? Nunca passei por elas. Só que sei todo o resto. Aprendi dos bruxos de lá. Você sabe muito sobre poções? Nem tanto. Só um pouco. Porque sabe, às vezes sinto umas pontadas aqui atrás. Calha a boca, Ygrin. Ninguém quer saber sobre o seu traseiro. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca vi uma dama montar direito em nada, além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Talvez você queira fazer uma aposta. Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A água preta. Aquela do estábulo. Ah. Só isso não será o bastante. O que aconteceu? Bateu um medinho? Não. Então por que não? O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o varão seria uma honra. Isso seria uma atração e tanto. Ah, se seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estarem atentos amanhã. Começamos ao raiar do som. Carregando. Carregando. Amanheceu. Parabéns. Pronto? Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos. Vamos, Siri Não nos faça passar vergonha Tua espada será minha Quando poucos voarem Andem Mostrem a ela como se faz Queres aquela égua, não é? Eu tinha uma igualzinha Tua espada será minha Quando porcos voarem És o vento, não uma mulher Mereces o melhor cavalo A égua é tua Obrigada O quê? Outra chance de ganhar Putz grilha, não vai haver uma ave aí Do nada Vamos lá Ela gritou que nem uma louca De repente, todo mundo tinha esquecido a aposta Todos os homens correram para salvar a pele Mesmo se fosse para quebrar o pescoço E eles conseguiram? Alguns sim Outros não tiveram tanta sorte Mas o que aconteceu depois Tenho que admitir, bruxo Já vi muita coisa na vida Mas nada parecido com isso Oh não Conheço essa cara Tu aprendes rápido Quando encontrares minha esposa Saberás o resto Estou cuidando disso Está fazendo um progresso de merda Elas se separaram Não tinha considerado essa possibilidade antes Mas não se preocupe Também vou encontrar a Ana Até mais Pronto Vamos salvar aqui Não dá para salvar agora Gente, obrigado por assistir Deixe comentário, like Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau